Palavra o Bilaque, o lobo e o cão, fábula de Êxopo, encontraram-se na estrada um cão e um lobo, e este disse, que sorte amaldiçoada, feliz seria se um dia, como te vejo me visse, andas gordo e bem tratado, vendes saúde e alegria, ando triste e arrepiado, sem ter onde cair morto, gozas de todo conforto, e estás cada vez mais moço, e eu para matar a fome, nem acho às vezes um moço, esta vida me consome, diz-me tu companheiro, onde achas tanto dinheiro, disse-lhe o cão, lobo amigo, serás feliz se quiseres, deixar tudo e vir comigo, vives assim porque queres, terás comida, vontade, terás afeto e carinho, mimos e felicidade, na boa casa em que vivo, foram-se os dois em caminho, disse o lobo interessado, que é isto, por que motivo, tens o pescoço esfolado, é que às vezes amarrado, me deixam durante o dia, amarrado, adeus amigo, disse o lobo, não te sigo, muito bem me parecia, que era demais a riqueza, adeus, inveja não sinto, quero viver como vivo, deixa-me com a pobreza, antes livre, mas faminto, do que gordo, mas cativo. Amém. 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 Amém.